Nesse vídeo eu joguei Minecraft Hardcore com estruturas aleatórias pelo mapa inteiro. A ideia desse vídeo acabou sendo bastante divertida, então, bem, eu espero que vocês gostem da ideia. Fica aí com o vídeo. Bora, viu? Cara, será que tem alguma estrutura aqui por perto já? Olha que lindo pra caramba aquilo ali. Ah, mas mano, essas cidades doente aqui eu não vou conseguir ir agora sem equipamento nenhum, tá ligado? Deixa eu ver, véi. Ai, meu Deus, eu tô no Hardcore, eu não posso bobear. O que eu tô fazendo? Cara, eu vou precisar de comida já, já, mano. Deixa eu ver aqui, véi. Opa. Ah, tomei dano, cara. Eu achei que eu nem ia tomar dano ali, véi. Cristeza. Ah, parece um bacham ali. Meu Deus. E aí, gente, como é que vocês estão? Tá tudo bem aí? Ah, mano. Quer saber? Eu vou lá direto. Eu não vou nem pegar comida aqui, não. Eu tô querendo explorar logo uma estrutura, tá ligado? Às vezes vem coisa lá já. Mas eu quero ver o que eu vou fazer num bacham. Não era pra isso aqui ter acontecido, não, né? Isso aqui não é comum, não. Ah, será que é a mansão? Caraca, é a mansão, véi. Estou nem enfiando. Caraca. Bora lá, bora lá, bora lá. Olha as galinhas. Olha a galinha. Como é que vocês estão? Tô vendo uns barulhos de lava? Acho que tá ficando doido. Nossa senhora. Que coisa linda. Cara, que da hora, véi. Virou zumbi... Hã? Zumbi pigman, normal? Não virou piglin? Sério? Que cagada. Pô, gente, vocês... Eu quero saber. Eu vou usar as madeiras aqui, mano. Fazer parkour, ó. Uh. Digamos que o meu personagem tá com fome, então... Meio de que eu só caí mesmo. Ok, mano. Vamos lá. Ah, foi o suficiente. Amém, senhor amado Jesus Cristo. Não perca que eles saem igualzinho, né? Mano, olha que bonitinho. Só que eles são, tipo, normal, sei lá. Não dá pra tentar nem fazer trade com eles, eu acho. Eles não vão bater do nada, não, né? Por favor, mais respeito, né? Ok. Será que eu faço aqui, mano? Meu Deus, eu não tô com muito coração pra ficar gastando aí, não, cara. Eu acho que eu não vou ter comida aqui, mano. Ai, ai. Cadê um baú, cara? Tem um esqueleto ali, véi. Não. Esqueleto não. Cara, é muito assustador. Eu tô com três corações no modo hardcore com eles tudo perto aqui. Mas estranhamente eu me sinto seguro, apesar de tudo. Ok, vamos fazer o seguinte. Não deu certo. Ai, tem esqueleto por aqui, não. Você tá de sacanagem comigo, cara. Você não... Eu não vou falar nada. Eu vou ficar quietinho no meu lugar, que eu mereço. Eu não acredito. Vamos lá, vamos começar de novo, véi. Aí, dessa vez eu comecei numa estrutura bem melhor já, véi. Pelo amor de Deus. Nossa, uma vila, cara. Nossa, isso aqui é perfeito demais, véi. Comida infinita já. Nossa, eu tô bem mais feliz agora já nesse mundo aqui. Olha isso, tem estrutura infinita pelo mundo, cara. Que da hora. Ok, ok, fala, bro. Nossa, que susto. Eu achei que nem me bater, sei lá por quê. Obrigado, moço. Muito obrigado. Tchau. Crafting table. Ahn... Deixa eu colocar esse crafting table no chão. Vou fazer os pãos aqui infinitos já. Vou quebrar ela novamente. Cara, eu preciso de madeira, mano. Ah, ali tem um pouquinho de madeira já. Já vou pegar um pouquinho ali. Vamos, 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 vamos. Ah, o gatinho ali. Ah, que bonitinho. Será que tem ferreiro aqui nessa vila, mano? É bem raro. Pelo que eu lembre, de uma outra vez que eu joguei, é raro pra caramba. Ahn... Bem, menos coisa aqui. Ah, lá em cima tem baú, né? Será que tem alguma coisa útil lá, véi? Deixa eu ir lá. É, só trigo e pão. Beleza. Vamos fazer o básico aqui, então. Primeira coisa que eu vou fazer é um machado de madeira pra eu conseguir quebrar essa crafting table rapidinho aqui. Vou pegar essas tochinhas aqui que eu vou precisar, provavelmente. Pega as tochas, filho. O que é isso? Olha aí, você não pega! Qual é, cara? Qual é? Ai! Puta vida, eu tô me modando. Nossa, eu morro numa dessa. Eu choro. Bem, comecei que o Bastion aqui... Eu não sei se é Bastion ou não, mas... Eu gosto de Piglin aqui, tá ligado? Não tem os bichos lá, tipo... Que ataca e tal. Vale a pena eu ir lá, cara. Deixa eu sair daqui e vou lá mesmo, véi. Hum... Nossa, como é que eu vou entrar aqui dentro, cara? Ah, quer saber? Tudo bem. Eu vou parar de ser um preguiçudo. Eu vou pegar e fazer uma picaretinha, véi. Demora muito pra quebrar essas pedras, será? Ah, que demora porra nenhuma! Pedra mó leve de quebrar, véi. Nem sabia. Eu achava que era mó duro esse bagulho. Fala, rapaziada. Eu não sei muito bem como é que funciona essa estrutura aqui, véi. Tipo, aonde que tem os baús, tá ligado? É bem diferente do tom desse daqui. E aí, gente? Bom... Opa! Como é que vocês estão? Não tem nem blocos. Uh, que interessante aqui. Olha, tem até uns blocos de ouro aqui. Será que eles ficam putos se eu roubar ouro? Acho que não, né? É zombie pigmin. Beleza, eu vou subir aqui. Uh, baú. Durabilidade 3. A zubsidiana, que eu não vou precisar. Desse não veio. Ah, veio um bloco de ferro, pô. Isso aí é bom. Mas que massa dourada. Ah, espadinha. Muito obrigado, cara. Vou pegar esses blocos de osso aqui por pegar, véi. Maravilha, véi. Mano, o que vai me salvar é esses baús, cara. Na moral mesmo. Ok. Aqui estou eu, cá estou. Não tem baú nenhum aqui em cima, na moral mesmo. Onde que ficam os baús, cara? Não faz sentido nenhum esse negócio, cara. Ah. Uh, mais um, hein? Aspectro flamejante. Pô, muito melhor, cara. Creme de magma que não serve pra nada. Cenoura. Ah, vou pegar essa cenoura. Ai, equipamento de ouro, pô. Não é tão bom assim, mas é melhor que nada, né? Por que não? Beleza. Eu já tenho um machado e uma picareta agora. Jogar fora o resto. E é isso aí, mano. Estou bem melhor já. Vou pegar aqui uma calça e um capacete. Beleza. Vou manter assim por enquanto, ó. Estou todo estiloso. Cara, pior que eu fiquei bonitão mesmo, cara. Eu gostei desse estilo aqui. Que da hora. E aqui, vamos descer. Vamos ver se eu acho mais coisa. Ah, será que tem mais coisa aqui dentro, mano? Parece que não, hein? Nossa, mas vai fundo isso aqui. Jesus. Mas tem água aqui dentro? Que brisa. Ah, irmão. Tá tendo inundação aqui, né? Tá foda. Hum, tem mais coisa aqui embaixo? Ah, quer saber, cara? Eu vou sair daqui, velho. Pelo amor de Deus. Eu só achei uns baúzinhos, mano. Não achei mais nada, tá ligado? Pô, full tristeza, cara. Será que tem mais coisa pra esses lados? Eu acho que eu não explorei muito aqui, né? Deixa eu... Eu vou dar uma... Vou dar uma riscada, velho. Fala, gente. Tudo bem? Dá licença aí, cara. Meu Deus, se fala demais. Ah, aqui tem água. Brawl. Beleza. Eu ouvi o slime? What the fuck? What the fuck? Eu tô ouvindo slime. Ah, é um cubo de magma, velho. Putz gringo. Como é que eu vou matar esse bicho? Gigante, velho. Ele deve dar maior dano, esse bicho, mano. Pior é isso. Será que eu tento matar ele, velho? Regenerar minha vida primeiro? Eu acho que eu vou tentar sim, cara. Vamos lá. Ah, tem dois, né? Eu não vou pular lá, não, velho. Tô na hard core. Tem três? Pera aí. Ah, tem uns baú lá. Me, eles spawnam ali. Tem um spawner aqui, cara. Quero nem saber, filho. Poxa vida. Quer saber? Eu acho que eu vou entrar num lugar mais seguro aqui. Mas é o seguinte. Eu quero ir lá, eu quero ver o que tem naquele baú. Porque eu nunca explorei muito bem uns baixos, tá ligado? Eu vou deixar assim, ó. Beleza, vamos lá. Um foi. Tem uns pequenininhos aí tudo. Os pequenininhos já foi. E aí, irmão? Ui. Ah, ele dá muito dano. Matei. Beleza. Esses pequenininhos não dão dano. Então, deles eu não preciso ter medo. Ou eu preciso. Talvez eu precise ter um pouco de medo, sim. Beleza, matei, matei, matei. Olha, tem mais um grandão lá, cara. O ruim é que eles não tomam dano nenhum da lava, tá ligado? É se eu tomo. Ó, o queridão ali tá vindo na minha direção já. Ele nem toma dano da... Não faz sentido, não, né? Ele não tomar dano da água, tá ligado? Cara, é de magma, filho. Que isso? Isso não faz sentido. Não tá certo, não. Eu vou te matar. Falei que eu ia? Beleza, vai. Vamos descer lá. É o precipício. Todo mundo morrer. Todo mundo morrer. Beleza, consegui. Morre. Acabou, acabou, acabou. Tá faltando aquele ali só, cara. Deixa eu ver se tem uma coisa interessante aqui. Tem o baú com detrito ancestrais. Uma barra de nederita, cara. Cara, eu não sabia disso. Nossa, tem um mundo meu lá que isso vai fazer uma... Vai me ajudar pra caramba, cara. Vocês não têm noção. Beleza, consegui matar. Mas consegui matar aqui os bichos. Então, tô suave. Beleza, eu vou sair daqui. Eu não vou pegar aquele ouro ali porque, bem, não tem utilidade nenhuma, pelo menos pra mim. Então, vambora aqui. Ok. Cara, será que eu arrisco ir lá, véi? A cidade do Andy, será que eu aguento já, mano? Eu posso falar pra vocês que eu gosto desse estilo de jogo assim, de certa forma, porque tipo, parece mais um negócio de exploração, tá ligado? Ao invés de sobrevivência, né? Que seria o Minecraft normal, tal, tal. Tá bom. É, deixa eu ver aqui. O que que era mesmo? Pira? Tá, tem que fazer o código, mas eu não vou fazer. Ai. Ah, vai se ferrar. Essa é a coisa mais fofinha que o Notch já fez, tá ligado? Tipo, tem flechas aqui pra nada e é isso. Ai. Ai. Pira da mãe, cara. Que raiva, cara. Tipo, será que não veio nada assim mesmo? Assim, não é querendo ser chato, não, mas... Ah, tá. Nossa, que bosta. Que negócio ruim. Não gostei, não. O que tem ali, não. Uma bruxa. Ah, para. Eu não vou ficar aqui, não. Tchau, 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 tchau. Graças a Deus, ela não me assortou. Chata pra caralho. Chata pra caralho, sai! Ela tá dando move speed pra ela mesma, eu não acredito nisso. Eu tô muito chata, mulher. Sai! Sai! Ah, não. Se eu tomar uma poção dela, eu vou ficar... Ai! Vai pagar a bunda. Eu não acredito nisso, cara. Ai, ai, ai. Eu vou ter que achar outra cidade doente pra ele chegar. Ela tá com mim, não, né? Ela largou eu, né? Eu não acredito. Liberabilidade 3. Ah, não acredito que ela não morre. Sai! Eu tô sem mais flash, né? Ah, eu tinha mais duas. Ah, agora vai, então. Mano, é muito chata, cara. Mano, tu vai morrer. Ela não morre. Ah, tá bom. Ah, quer ser invencível? Vai ficar sendo invencível aí sozinho. Não quero nem saber, não, filho. Eu não vou atrás de você, não. Cara, eu acho que eu vou naquela Indy City ali, velho. Vamos dar uma olhada lá, velho. Nossa, tem várias, né? Meu Deus. Mano, eu vou explorar essa Indy City e aquele... Aquele barco lá, não sei dizer. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Eu tô sem sacanagem mesmo. Eu já vou segurar com todas as minhas forças aqui. Os maçãs dourados que eu tenho. Acho que é tudo que eu tenho mesmo, né, cara? É o melhor equipamento que eu posso ter mesmo. Eite, alelé. Sai. Tô muito desgraça. Ai, se ele me botar a levitação, eu vou ficar triste. Ah, ferrou! Mano, essa levitação aqui não vai fazer eu ganhar muita coisa não, cara. Beleza. Graças a Deus, eu tô aqui dentro. Eu tô aqui dentro. Seguro é uma palavra muito forte, mas eu tô aqui. Vai que eu comer aqui. Antes que ir lá, eu vou começar a ser atacado que eu tô ligado. Gente, me dá um tempo aí, por favor. Dá um tempo só pra eu subir. Ai! Ai, droga! Ah, eu prefiro ficar levitando mesmo do que ficar pegando esse parkour aqui e falar pra vocês. Ai, meu Deus. Eu não quero levitar tanto assim, não. Calma! Ok, eu tô pedindo pra morrer. Eu vou comer minha maçã dourada encantada. Eu quero ver esses vagamundos me matarem agora. Cara, sai. Cara, me abandono por um momento. Beleza. Eficiência. Meu Deus, uma picareta dos deuses aqui. Ai! Sai! Sai! Ai, sai! Sai! Uh! 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 Tô vivo! Uh! Meu Deus! Aqui não foi bem o melhor dos loots assim, mas... Ai, Deus, como é que eu vou descer isso aqui, Jesus? Beleza. Ah! Meu Deus! Eu jurava que eu ia morrer. Eu brinco com a morte pra cacete, né, cara? Alô, zotário! Ah! Pô, mas foda que eu não tenho mais nada agora, mano. Ixi. Eu não peguei tantos itens assim, não, tá ligado? É, descalmou. Vamos naquele barco lá que eu nunca fui na minha vida. Cara, eu queria muito ver essa mansão também, cara. Eu nunca fui nisso aqui, velho. Ah, eu vou dar uma passada aqui dentro, velho. Literalmente só uma passada porque eu nunca fui aqui dentro. Ai! Ai! Que isso? Mano! Eu tomei dois hits? Que como que esse filha da p*** me deu dois hits, cara? Não é possível. Poxa, o mundo não tá carregando pra cá, não? Qual é? Que não é a mansão que eu tava? Quase certeza que isso aqui é a mansão que eu tava. Poxa, entendi, não. Ah, mano. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, hein, vai. Lembra de deixar o like. Um abraço, um beijão, vai. Tchau. Tchau. Tchau.